Oi meus amores, tudo bom com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Márcia Sales do blog Mulheres de Vano Sejam todos bem-vindos por aqui e hoje vamos falar de uma marca assim que não é tão conhecida Que é a Belza Cosmetics, só que esse produto que eu vou falar hoje, ele vem com outro nome de marca Que é a linha Filge Cetim da Viovela, essa marca aqui, Viovela, é da Belza Cosmetics Que eu já testei este produtinho aqui, que é o hidratação a seco deles, tá? Tem até resenha aqui no canal, é da mesma empresa Então se você gosta de resenha sincerona, de produtos conhecidos, produtos não tão conhecidos Marcas famosas, marcas nem tão famosas assim, caras, baratas Aqui a gente traz resenha de tudo pra vocês, então aproveita e já se inscreva no canal Não se esqueça de ativar o sininho pra não perder nenhuma dica E se ao final do vídeo você gostar, deixa seu like E essa linha é um kit bem grande, vem com shampoo, máscara e condicionador Tem um leave-in em creme e um serum finalizador Hoje é meu segundo teste com a linha, é muito produto pra testar Então eu só testei a primeira vez, eu testei a linha inteira Não deu muito certo no meu cabelo, deu um resultado meio estranho Eu fiquei meio, puxa vida, com o pé atrás de testar de novo Mas antes de mostrar pra vocês a aplicação, bora saber quais são as promessas dessa linha aqui Então gente, olha lá, as promessas Aqui diz que o shampoo tem uma ação desintoxicante Ele repara, nutre e aumenta a resistência do fio A máscara, o condicionador e o leave-in trazem sua fórmula A proteína da sede egípcia Chiquerésimo Azeites especiais de sementes amazônicas Uau! E óleo de coco verde Nunca ouvi falar de óleo de coco verde Mas enfim A linha nutre, hidrata, aumenta a resistência do fio Dá brilho maciez Sem contar que também sela as cutículas e diminui o frizz Então bora lá ver como é que foi que eu apliquei essa linha E depois eu volto com esse cabelo seco pra falar do resultado e desta composição Como eu vou trazer o teste pra vocês, tá? Eu já lavei meu cabelo com o shampoo E ele é um shampoo que diz aqui que ele tem ação hidratante Ele limpa profundamente e tem um pH entre 4,5 e 5,5 Não é um pH que abre demais as cutículas, tá? Na média aí pra um bom shampoo E na verdade, realmente, olha Mesmo depois de usar o shampoo, gente, ó Isso é raro no meu cabelo Ele não embaraça no cabelo, ó Não embola Olha que incrível E ele é um shampoozinho que faz bastante espuma E você sente ele limpando Eu chego e passo a mão aqui Sabe quando você sente que tá limpa Que faz até aquele barulhinho Reco, reco, reco Reco, reco Faz até um barulhinho tão limpo Mas o que eu vou fazer de diferente nesse teste? Então, eu tô aqui com o passo 2 e o passo 3 Esse aqui é a máscara e esse é o condicionador Só que ambos têm a mesma composição A única diferença é que o condicionador aparece o pH dele Que é o mesmo do shampoo Entre 4,5 e 5,5 Ou seja, ele vai manter o que o shampoo fez Não vai nem abrir mais a cutícula e nem, sei lá Vai ficar nessa média aí Que é um bom pH pro cabelo E na primeira vez eu testei essa linha inteira, tá? No cabelo todo E não ficou bom Pesou demais Meu cabelo ficou muito esquisito Eu vou colocar a foto aqui pra vocês Porque ficou muito estranho mesmo, sabe? Então, o que eu tô pensando em fazer hoje? Vou mostrar pra vocês Se precisa realmente do passo 2 e o passo 3 Ou se um só já resolve Então, desse lado aqui eu vou passar a máscara E depois o condicionador E desse lado aqui só o condicionador, tá? Então, eu vou aplicar o passo 2 só desse lado, tá? Olha, a máscara tem uma textura tão mole Quanto a do condicionador, tá vendo? É bem molinha, ela já parece mesmo um condicionador Deixa eu até olhar se eu peguei o certo É, é o 2 mesmo, ó Tá certinho, ó Eu passo o 2 E o cheiro A linha toda tem esse cheiro meio de uva, sabe? Um cheiro cítrico bem intenso, tá? O tempo de ação dela, gente É de 5 minutinhos, tá? Aqui pede até pra você abafar com uma touca Alguma coisa, tá bom? Então, assim, olha Ela realmente, quando você passa uma máscara Que deixa o cabelo bem emoliente O cabelo fica bem molinho Ele já tava desembaraçado, né? Fica mais desembaraçado ainda Então, eu vou deixar agir aqui os 5 minutos, tá? Pronto, o cabelo já está enxaguado Então, agora eu vou aplicar o condicionador Ó, ele realmente fica, gente Muito, olha Muito condicionado, sabe? A própria máscara e o shampoo já faz isso O passo 3, tá? É o condicionador Olha É a mesma textura da máscara Igualzinho Molinho Mesma coisa, gente Não tem diferença, tá? O cheiro Ai, também é o mesmo Eu, olha Vou ser bem sincera Não é um cheiro que eu curto muito, sabe? Aquele cheiro mais antigo, sabe? Que as máscaras usavam muito antigamente Passar do outro lado Esse foi o lado que eu apliquei a máscara Passar na franjinha A franjinha está só com o condicionador, tá? Tempinho de ação também é 3 minutinhos, tá? Bora lá enxaguar E eu volto com o cabelo seco Eu voltei para mostrar para vocês Já tem quase 2 horas que eu lavei o cabelo E começou a secar natural, gente Olha Eu preciso mostrar isso para vocês Olha como ele está ficando Esse lado nem tanto Porque esse lado só tem o condicionador, tá vendo? E olha, desse lado Olha Eu não consigo descer a mão Olha Ele está começando a embolar Está ficando igualzinho a primeira vez que eu testei E eu agora vou bater um secadorzinho Nesse cabelo para terminar de secar Mas eu precisava mostrar para vocês Ele secando sozinho como está Ontem O cabelinho está seco Hoje eu nem fiz muito suspense Porque vocês já podem ver a diferença de um lado e do outro Como é que ele ficou Mas antes de falar desse resultado Como eu prometi Eu falei que ia trazer a cor do meu batom e do meu esmalte O batom é um batom mate da Ruby Rose Ele tem duas pontas Um lado ele é batom em bastão E o outro lado ele é batom líquido Tá? Esse é a cor 290 Lindo, né? Eu amo esse batom E o esmalte é da Dylos Que é o Geleia de Amora Gente, essa cor é linda Eu sou apaixonada nela Pronto, cumpri minha promessa Bora lá falar deste cabelo, tá? Bom Este lado foi o lado que eu usei Shampoo, máscara e condicionador Esse lado foi o lado que eu usei Só o shampoo e o condicionador Vocês podem ver que esse lado está Um pouco menos estranho do que esse Um pouco menos áspero É bem interessante esse resultado Porque tanto a máscara quanto o condicionador Tem a mesma composição Bom, olha Esse lado do cabelo Ele tá bem macio Tá bem gostoso Gente, tá muita maciez mesmo Mas ele tá Aquele cabelo, ó Fuá Se eu começar a mexer muito Ele vai levantar Mas não como esse lado, ó Esse lado Olha que engraçado, gente Ó, ó Ele tá embolando E as pontas estão extremamente ásperas Não entendi Esse foi o mesmo resultado que deu Da primeira vez que eu usei Vou colocar de novo a foto aqui Pra vocês verem Dessa vez ele secou totalmente ao natural Eu não tinha batido secador nenhum E foi o mesmo resultado Olha, ele Eu sinto aspereza no fio, tá? Aí é pra mostrar pra vocês Quando o produto não dá certo no meu cabelo Tá vendo? Cadê aquela seudosidade? Cadê aquele cabelo com cara de bem tratado? Olha Gente, é muito estranho essa sensação Que dá E o cabelo tá, ó Embolando Tá vendo? Ó, ó Embolando Esse lado Também tá Ó Também tá com nozinho A mão não desce Mas esse lado está bem mais bonito Então provavelmente É pro meu cabelo Se eu usar só shampoo e condicionador Vai dar muito mais certo Do que o shampoo, máscara e condicionador Então Pra finalizar agora Eu vou testar Desse lado O leave-in E desse lado O serum, tá? Pra gente ver se melhora Esse aspecto, tá? O leave-in Ele também tem Todos os produtos Tem a mesma composição, tá? O ativo principal É igual em todos Olha O leave-inzinho é um creme Uma texturinha leve O mesmo cheiro Meio de uva, tá? Então eu vou passar Desse lado do cabelo Pra ver se sai Este efeito aqui Estranho, tá? Vamos ver se melhora E baixa um pouco Isso aqui Gente, tem um Um ninho de mafagafo Aqui, ó Ó Olha O leave-in Tá trazendo uma seta maciez Pro cabelo Tá tirando esse Ó Olha a diferença, gente Agora sim Olha Tirou aquele foie todo Do cabelo Olha a diferença Hum? O leave-inzinho Faz toda a diferença No resultado dessa linha, tá? Mas É Eu sinto ele Meio Grosso Sabe? O cabelo tá com uma textura Estranha Esse lado nem tanto Bom Então desse lado aqui Eu vou testar o serumzinho O único produto liberado É esse serum Olha, gente Ai, vou tentar mostrar pra vocês Ó Ele é um líquido transparente, tá? É o mais cheiroso da linha, viu? É que o cheiro é menos enjoativo E esse aqui é o único Que não tem óleo mineral, tá? Vou passar principalmente Nas pontas Porque minhas pontas estão Com uma textura Esquisita E vamos ver Qual vai ser o resultado Olha Melhorou, né? Muito Trouxe muita maciez E eu confesso, viu? Da linha toda O produto que eu mais gostei Foi esse serum aqui Ó Este lado Então, olha, gente Esse lado continua Ó Não dá Ai Esse lado continua Estranho Sobre a composição Primeiro A linha não é liberada A linha toda contém Um óleo mineral O único produto liberado É o serumzinho, tá? E aqui Na descrição Quando eu falei Das promessas Eles falam ter Olha só, né? Proteína da sede egípcia Azeites especiais De sementes da Amazônia E óleo de coco verde Nossa, gente Eu tô olhando agora De óculos Olha o que tá de frizz Esse lado do cabelo E esse lado aqui Tá super bonito Hum Esses componentes Não tem na composição, tá? Eu até questionei a empresa Falando Gente, não tem esse óleo de coco verde Não tem esse azeite da Amazônia Não tem essas coisas Eles me falaram que Eles não colocam na composição Pra as outras empresas Não veem no copiar a fórmula Gente, é obrigatório Você colocar tudo que tem Dentro de um produto Aqui atrás Na composição Primeiro porque A pessoa precisa saber O que ela tá passando no cabelo E pode ter algum componente Que a pessoa seja alérgica Então é obrigatório Declarar tudo Esse negócio de dizer Que a fórmula é secreta Não existe, tá? Bom, vamos lá saber O que tem nessa composição Bom, shampoo, máscara, condicionador Tudo tem a mesma composição, tá? O shampoo contém sulfatos Os principais ativos da linha toda É agente de condicionantes E emolientes Isso tem bastante O ácido lático O ácido lático Ele traz uma hidratação pro cabelo Ele também traz um alinhamento Ele sela as cutículas também, tá? Em todos os produtos Tem um componente chamado assim, ó Water Que é a água Linum Usitacinimum Lindedicidio extrato Ou seja É um extrato Derivado da linhaça Revirei o Google Atrás do que que é Esse componente Que chama Liceline, tá? É ele que vai trazer Todos os resultados Aqui dessa linha Praticamente, olha É um componente Obtido da linhaça Ele traz uma combinação De fibras solúveis Com propriedades bioadesivas E proteínas ricas Em arginina Biopolímeros ricos Em polihidroxiácidos, tá? Além dela trazer Uma ação reconstrutora Devido aos aminoácidos Ela também vai diminuir O frizz Ela alinha as fibras Ela doa brilho Protege de danos do calor Ela aumenta a resistência Da queratina do cabelo Em até 44% Sobre agressões externa Tipo chapinha Secadora Então ela deixa O seu cabelo Bem mais resistente, tá? Então praticamente O principal ativo Dessa linha É esse Liceline, tá? Que é um derivado Da linhaça Vocês podem ver Que olha O Livinque secou O cabelo continua Extremamente Embolado Estranho Muito feio Desse lado não Desse lado o cabelo Está solto Agora, né? Depois de passar O serum Olha, ele está solto Gente, como é que pode O mesmo produto Só por causa de um produto a mais Dar tanta diferença? Em compensação Esse lado Olha, está até opaco Gente, ó Ó, por mais que eu vire aqui, ó Ele não reflete luz Esse lado e esse, ó Olha Eu mexo aqui E eu mexo aqui Olha isso Realmente não deu certo No meu cabelo A linha toda Está muito Grudento Está muito estranho Então Para quem tem cabelo fino Como o meu Para quem tem um cabelo Talvez Que pese fácil Se estiver interessado Na linha Eu diria para ir Só no shampoo No condicionador E no serum Zinho Também A linha A linha Deixa o cabelo Bem cheiroso Está aprovada Esse lado está aprovado Esse lado Reprovado Primeira vez que dá um resultado assim, né Tão diferente no cabelo E se você já usar essa linha Me conta Qual foi o resultado no cabelo de você Se você usando Fica esse efeito Gente, é muito estranho Eu estou sem Realmente estou sem entender Por que ficou esse efeito no meu cabelo Pela segunda vez Então É isso Espero que tenham gostado Se gostaram Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder Nenhuma dica Beijo No coração Até a próxima Tchau, tchau Fui Não, fui desse lado Que está mais bonito Fui